Olá pessoal, boa noite. Sou o Pascoal Félix, natural de Angola, vim para o Brasil, estou aqui no Rio de Janeiro, há três anos, porém eu fui noivado há cinco anos atrás, deixei a minha noiva há três anos e ela prevaleceu esperando o currinho. Eu havia prometido que ela pudesse vir aqui para o Brasil, no Rio de Janeiro, e ela veio, graças a Deus, estava me formando em contabilidade, também teologia, trabalhando, conseguindo uma moradia. E hoje é o grande dia que Deus assinou embaixo, então, o dia do milagre do nosso matrimônio, e eu fico feliz, de louvo a Deus por isso, e também sou grato a todos os amigos que me ajudaram, deram força e aquela moral, e eu fico muito feliz por isso. E hoje será o dia que o Senhor tem para realizar mais um milagre na minha vida. E hoje será o dia que o Senhor tem. E hoje será o dia que o Senhor tem. E hoje será o dia que o Senhor tem. E hoje será o dia que o Senhor tem. E hoje será o dia que o Senhor tem. E hoje será o dia que o Senhor tem. E hoje será o dia que o Senhor tem. E hoje será o dia? E hoje será o dia que o Senhor tem.